para enfrentar a crise. Para atrair futuros alunos, o curso de Engenharia Civil da Universidade do Porto lançou o desafio da construção de torres de esparguete. E os resultados são surpreendentes. O projeto fica a cargo de 40 engenheiros em construção. São todos alunos do ensino secundário e começam a pôr as mãos na massa na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Cola e esparguete são os únicos materiais permitidos e as regras da volumetria exigem torres com 40 centímetros de altura e 200 gramas de peso. O início está a ser um bocado complicado porque não conseguimos decidir como é que iríamos fazer, mas as ideias foram surgindo. Esta foi a que nos pareceu melhor. Tem uma estrutura que não é feia. É a base de quadrados e triângulos e hexágonos. É simples. Mas pela primeira vez na história da FEUP, no início do ano leitivo anterior e durante a primeira fase, ficaram apenas 60 alunos, quando havia 120 vagas. Temos construções para reabilitar. Temos uma costa marítima que o ano passado foi muito fustigada e que precisa ser reabilitada. Temos energias renováveis para construir e todos esses papéis são dos engenheiros civis. Esta é uma profissão que a curto prazo poderá começar a ter, digamos, outra aceitação e penso que dentro em breve, se se mantiverem este número de estudantes que temos em engenharia civil, eles vão ser insuficientes para responder às necessidades do país. Professores e monitores incentivam o apetite pela engenharia e verificam o engenho de cada um dos participantes. A primeira vez que estou aqui, não conhecia isto, mas está assim engraçado. Nunca tinha trabalhado com este tipo de material, esparguete, só uso para comer. E nós pensámos em fazer uma base em triângulos, mas depois indicaram-nos que o sistema mais seguro era usando cruzes e então nós optámos por fazer dessa maneira. A escola contra o tempo é mesmo o tempo, porque não nos atrasámos, mas isso parece fácil, mas levámos sempre mais algum tempo do que o que esperámos. Por falar em tempo, os alunos do secundário experimentam aqui uma construção duradoura. O primeiro curso de engenharia civil do país foi criado há 100 anos.